Eu sou assim, eu sou assim mesmo, a minha sobrancelha é bem clarinha, meus cílios é bem claro, a minha pele é bem clara Então eu vou te mostrar como proteger a sua pele pra ficar no sol na implantação de jardim, pra criar jardim no escritório Como que eu faço pra atender, pra atender no fevereiro, enfim, nosso dia a dia de paisagista é muito corrido, né? Então eu vou te mostrar como eu faço a minha maquiagem, que é uma maquiagem que muita gente elogia Então eu vou mostrar pra você como eu faço aqui Eu lavei meu rosto, né? Lavei com um sabonete que tem um pH neutro que eu tô testando na verdade Ele tô gostando até, minha pele tá com uma pegada bem gostosa, não sei falar a palavra Então pra começar eu vou utilizar uma... que eu vou ler os nomes pra vocês, tá? Porque realmente eu não sei É água micelar, de boa É água micelar, eu uso danides Já utilizei de várias marcas E eu não sou muito pegada, assim, no sentido de água micelar na marca Então eu pego um algodãozinho e faço a limpeza É muito bom, é muito importante você cuidar da sua pele Porque como a gente fica no jardim, no dia da implantação Principalmente em implantação e no viveiro A gente fica em ambiente de terra, sol A gente soa, soa ou sua, não sei Enfim Então, se a gente não fizer essa limpeza de pele Com água micelar mesmo, com sabonete, lavar na água geladinha Que eu curto Se você curte, curte lavar na água morninha, enfim Ó, tá limpinho, você tá vendo? Tá limpinho, por quê? Porque eu faço isso todo dia, tá bom? Pelo menos de manhã ou de manhã e à noite Então, beleza, limpei, limpo também aqui Vou colocar, esse aqui é o único microfone que eu tenho hoje Vou chorar Ó, então eu vou colocar ele aqui Pra eu tentar não ficar batendo no som, tá bom? Ó, então limpo tudo aqui Limpo o pescoço, limpo o colo E... E é isso aí Agora Eu utilizo Um hidratante Eu utilizo um hidratante Que é esse aqui da Bepantol Eu curto ele tanto pra passar no cabelo Quanto pra... Pra passar no rosto também Porque ele é de cabelo e rosto Ele hidrata na hora, tá? Então, deixa eu cuidar aqui É só isso Porque se você passar mais Ele hidrata muito Então, vou esperar aqui o tempinho de dar uma secadinha E vou falar pra você Que... É... Obrigado pelos feedbacks no Instagram Sobre os projetos de Procreate Vocês estão elogiando muito A utilização do Procreate pra jardim Não sei se eu sou a única A ensinar e mostrar como faz isso Mas eu não vi ninguém fazendo isso ainda O feedback é muito importante pra mim Porque eu sei que os conteúdos São relevantes e importantes pra você Esse conteúdo aqui agora Já tá secando a... O hidratante É muito importante saber Que esse conteúdo é bom pra você Porque isso me incentiva a criar mais Tá? Agora eu vou utilizar um protetor solar Que é um protetor 60 Eu uso no mínimo 60 Porque a minha pele é muito... Muito clara Então, eu passo uma melequinha na mão Dou uma espalhada no rosto No pescoço No pescoço também E no colo É muito importante você perceber A roupa que você vai utilizar Pra você passar o protetor Pra proteger as áreas que Vai estar a mostra no sol Esse protetor aqui Ele é daqueles que me deixa branca Como eu te disse Eu também não tenho... Eu não sou apegada A marca de protetor Ainda Eu que utilizo esse Porque eu gostei Eu comprei em uma loja Que não é loja de cosméticos É uma loja de EPI Porque eu sou dessas Porque... Por que que eu sou dessas? Porque eu gosto de me proteger Entende? Então, quanto mais segura eu me sinto Mais feliz E alegre sou Então, eu peguei essa loja Eu tava fazendo uma compra De EPI pros implantadores De... Pra aplicação de herbicida Luva Então, eu comprei nos EPIs Aí eu vi esse protetor Eu falei Ah, eu vou testar isso Ele tem duração Ele dura na água e tal Esse aqui é da Nutriex Ó, comprei numa loja de EPI Que é o que eu tô utilizando agora Então, eu vou passar aqui Em cima da sobrancelha também Tem gente que fala Que, nossa Arde Passar na frente Em cima da sobrancelha Mas eu passo Porque Apesar de eu utilizar também Chapéu Então, eu sinto mais Fico mais confortável assim Passando por tudo mesmo Já aconteceu de eu esquecer O papel em outro lugar O chapéu em outro lugar E aí fica A mercê do protetor mesmo Então, eu passo por tudo mesmo Ó Aí eu dou uma espalhadinha Essa aqui é uma esponjinha de boa Esponjinha comum Só pra espalhar mesmo Ó E aí é isso, ó A pele tá protegida Agora Eu tenho esse Essa basezinha Que eu gosto dela Porque ela é fininha E ela é seca É uma base da Avon Base Neut Base Serum É o nome dela É a que eu tô testando agora Eu já utilizei algumas da Mary Kay Mas da Mary Kay deu Ai, minha pele ficou meio com os cravinhos Então, eu não curti tanto Mas ela é boa também Mas eu não curti por conta dos cravinhos mesmo Ó É só pra tirar aquele aspecto de Ai, de pele Sem nada, sabe Porque ele não é Não é uma base Que preenche tudo E nem é pra preencher também Porque a gente tá no dia É o dia a dia De trabalho, né E até se a gente aparecer lá Na implantação Com aquela cara de make de balada É meio que over, né Então, não é esse o objetivo nosso O objetivo nosso é estar linda Nos momentos Em todos os momentos Momentos de Atendimento Uh De criação De tudo, né Ó Beleza? Agora eu vou dar uma espalhadinha aqui Com a esponjinha Esponjinha normal de Espalhar a base E aí eu fico com essa cara mesmo De Branca, né E agora Todos os dias eu faço essa maquiagem Posso falar pra você que todos os dias Desde sempre Desde que eu me atendi como uma menina mulher Eu faço essa maquiagem Que é Principalmente Pintar minha sobrancelha Ó E aí Eu já utilizei vários tipos de De pintura de sobrancelha Hoje eu utilizo esse aqui Que é da Avon também Que eu curto Que é uma paleta Paleta De sobrancelhas Olha Paleta Para Sobrancelhas E aí ó Eu uso bastante mesmo Essa minha aqui do meio Ela é mais clarinha Ela acabou E agora eu vou acabar com essa aqui do lado Que eu gosto de acabar Quero acabar E aí eu vou pintar minha sobrancelha O pincelzinho já vem junto Ó Com o kit de De sobrancelha Ele é chanfradinho E fininho E aí eu pinto ela Isso aqui para a mulher Além de De ser um autocuidado Eu acho tão Rico E importante Sabe Esse cuidado que a gente tem com nós mesmos Durante Todos os dias Ó Que é assim que vocês me veem Né Assim que vocês me veem mais Desse lado aqui Eu acho que talvez seja uma das primeiras vezes que eu tô Uma das poucas vezes que eu apareço Sem make Porque Isso aqui é um ritual que eu faço todo dia mesmo Ó Que é a minha make De sobrancelha De olho E eu faço todo o desenho da minha arcadinha Porque a minha sobrancelha ele é bem clarinha Não dá pra ver na verdade Por um tempo eu me chamava Eu me auto chamava de Cara de joelho Porque só dá pra ver as A topografia Não dava pra definir direito o que era Mas aí eu parei de me chamar assim Que a gente não tem que ser piada para os outros não A gente as vezes fala umas coisas da gente mesmo Porque a gente não tem nem o objetivo de falar aquilo Eu falava que eu era cara de joelho Aí depois eu me sentia Nossa Sou cara de joelho Então eu parei Ó Então eu fiz minha sobrancelha agora Sobrancelinha normal Ó Que eu faço todo dia mesmo Talvez aqui no vídeo Tá uma mais clara Que a outra Mas tá normal Aqui tá Essa claridade que tá vindo daqui Agora é de manhã Porque realmente Tô fazendo a make De trabalho Sobrancelha Então aqui tá parecendo que essa tá mais clara Mas não tá É a luz mesmo Ó Então fiz agora Então fiz agora a A sobrancelha Fechei aqui a minha palhetinha Agora eu vou fazer a sombrinha Tá? A sombrinha que tem bastante gente que curte a sombrinha Que é Essa palheta aqui é uma palheta da Boticário Eu tenho ela faz um tempo Tem 12 cores E ela tá bem usada já Porque eu faço make todo dia Então Tem uma Um pincel aqui Mas eu vou falar a verdade pra você Eu curto pintar com o dedo Então eu vou pegar meu dedo indicador E vou ver numa corzinha aqui Que é uma cor É um rosê É um rosêzinho Porque o nosso objetivo Não é tá maquiada É tá linda Não maquiada Tipo Nossa Que balada que eu vou Sabe? Enfim Então É pra ser só um Um negocinho Sabe? Ó Vou mostrar meus dois dedos É esse aqui que tá com a Com a sombra Então eu vou passar ele Tá? Ó E aí eu vim aqui Eu vim aqui no cantinho Ó Com o meu dedo Ó Meu dedo indicador Vou passar na palheta Ó Vou passar na palheta E com essa cor aqui Ó Que tá no meu indicador Eu vou vim aqui Fazer assim ó Bem aqui no cantinho De cima do olho E aí eu vou vim Caminhando Eu vou chegar aqui Na beirada da minha sobrancelha Ó Vou fazer esse caminho aqui ó Ó Bem na ponta da minha sobrancelha Eu realmente tô na sobrancelha Ó E vou trazê-la aqui pra baixo Ó Tá? Ó Como eu fiz uma diferença De um olho pro outro Já tá bom? Ó Vou tirar a sombra A luz do dia aqui Pra você ver A diferença de um olho pro outro Tá bom? Ó Posso passar mais um pouquinho Mas eu não vou me estender Até lá em cima não Vou ficar aqui no meio do olho Ó Beleza? Ó E eu vou fazer isso Com outro olho também Ó Vou vir aqui no cantinho Vou ficar aqui dando uma Uma palpadinha E vou trazer aqui pra cantinho Da minha sobrancelha Ó Até a raiz da minha sobrancelha ali Ó Ó Passar mais um pouco Pra ela ficar em tom igual Elas estão em tom igual Tá? Mas aí Aí tá aparecendo que não Aí o que a gente vai fazer Ó Aqui tá uma luz Do dia Então tá aparecendo que tá Diferente Peraí Quem gosta Quem é que curte simetria? Eu curto Então ó Belezinha Tem alguma marca? Alguma coisa? Se olha no espelho Como dá pra ficar mais igual? Né? Aí É isso que eu faço Então pintei O cantinho dos dois olhos E trouxe pro centro Aqui da minha sobrancelha Aqui embaixo Só pra dar aquela sombrinha Aí Eu gosto de utilizar Duas cores É Duas cores pra clarear Na minha paleta aqui Tem duas cores Sempre nas paletas Que tem bastante cor Já que nós somos mulheres A gente curte Eu curto Você curte também? Então tem duas Tem duas cores clarinhas Vou utilizar as duas Tá? A clarinha aqui É mais perto da minha pele Se você é mais morena Você vai utilizar Alguma cor mais perto Da sua pele Na paleta Você vai Vou passar aqui Na sobrancelha Aqui ó Aqui em cima Com o meu dedo Eu tenho o pincel Mas eu realmente curto Eu curto passar o dedo Eu curto sentir O que eu tô fazendo Mas enfim Posso um dia mudar isso Mas enfim Curto passar com o meu dedo E agora Vou fazer aqui na outra Pra dar uma clareada Pra dar uma Não sei te explicar Mas Pra dar uma Uma saltadinha Nessa Nessa parte Da pele Tá? Pra realmente O contraste Ficar mais evidente O contraste da sobrancelha E sombra Ficar um contraste De uma luz Aqui no meio Tá? Por isso que eu uso esta E esta mais clarinha Aqui Esta mais clarinha Aqui Que pode ser um iluminador Um iluminador Que você tenha Mas eu gosto dessa Porque realmente Ela é Aqui Ela tá aqui ó Tá vendo? Ela dá uma luzinha ali ó Então Ela O que eu vou fazer? Aprendi isso com a Ana Hickman Vou passar aqui ó Tá vendo onde tá A bola do nosso olho? Tá vendo onde tá A bola do olho? Vou passar em cima Só aqui Ó Aprendi isso com a Ana Hickman Ó Olha aqui Tá? Isso dá uma Ilumina o olho Ó Ó É bem clarinho Tá gente É só realmente É make de trabalho Não é make de sair De curtir Não É make de trabalho mesmo Não tem que chamar atenção É só pra estar Lindas Tá? Só pra estarmos Lindas Aí É É Isso aqui É um Delineador Eu vou te falar Que eu tenho esse aqui Que é dessa cor Que você tá vendo aqui É um vermelho Um Não sei falar a cor Que é uma cor de vinho Um Vermelho escuro Enfim E eu tenho também Verde É um verde Meio fechado Tenho preto Também Ó Preto na paleta Também E eu acho que são esses Que eu mais uso Aí tem alguns lápis Tem lápis azul Também Lápis azul Lápis marrom Lápis roxo Que dá pra fazer O mesmo efeito No olho Que eu vou te ensinar Agora a fazer E um Verde Na verdade Eu acho que eu comprei Eu comprei Dois E um azul clarinho E um amarelinho Tá? Esse amarelinho aqui Eu gosto de fazer aqui também Aqui ó Tá? Esse mesmo efeito aqui Que eu aprendi com a Ana Hickman Que é pra Só dar uma iluminadinha No olho Aí Eu vou usar agora Esse Esse primeiro que eu te mostrei aqui Que é um delineador Pra gente fazer Um desenho Bem De boa Bem pequenininho no olho Tá? Um puxadinho no cantinho Então eu vou Vou olhar aqui no espelho E vou pegar aqui ó Tenta ser o mais precisa possível Sabe? Fica bem relaxadinha Relaxa Se relaxe bem E aí você vem aqui Do cantinho Do meio do olho Pro canto Você vai dar uma puxadinha Bem na raiz dos cílios Não é um delineador grosso Ó Você vai fazer um cantinho Tá? Parecendo que De repente Nasceu Um delineado ali Tá? Não é uma coisa muito grossa Porém Minha amiga Aqui no meio do olho Pra frente No No fim do olho Pra frente Do fim do olho Pro meio Você vai dar uma leve Engrossada Eu dei só uma passadinha E aqui no canto do olho Eu engrossei Que é uma puxadinha É como se fosse aquele olhinho de gato Mas não é um olho de gato muito Dá pra ver? Vou fazer isso no outro olho agora Dá uma puxadinha Só de leve E aí do meio do olho Fica calma Deu pra ver melhor nesse, né? Ó Deu pra ver O puxadinho? Ó Tá? E aí A gente vem agora com o rímel O rímel Eu sim tenho um xodó Pra esse rímel aqui É um rímel da Da Maybelline E É o colossal Eu fui na minha viagem Pra Pra Bruxelas Eu trouxe Quatro Deste Porque eu realmente Vi mais opções lá E aí Eu trouxe Já trouxe quatro Então eu curto muito ele Esse já tem um xodózinho Xodózinho sim Com a marca E ó Aí eu passo Preto Dá uma tiradinha No Meus cílios é grande Então qualquer piscada Que eu dou Ele leva o rímel lá pra baixo Então Que delícia se maquiar né gente Eu curto bastante E aí Com a pontinha do Do pincel A pontinha do pincel Eu faço isso Porque ele alonga Os cílios Os cílios ficam um pouco maior Fica bem maior inclusive Fazendo isso Com a pontinha do pincel Do rímel Você penteia os cílios Você passa pelos cílios Quase que não é um penteio Mas é um Passar pelos cílios E aí ó O olho tá pronto Tá vendo Estamos maquiadas Porém Uma make de boa Uma make carregada Tá E eu faço todo dia mesmo Se você não tá no instagram Lá me vendo Você vai perceber Então vai lá Você vai ver como é do dia Então Esse aqui ó É um blush Com pincel Aqui eu já utilizo o pincel Mas também dá pra utilizar batom Com o dedo Tá Mas eu uso o pincel Esse é um blush Da cor do batom Que eu vou utilizar Ó Que eu acho que fica mais docinho Ó Eles são bem semelhantes da cor Tá A perspectiva tonal deles É diferente Mas a cor é um rosê Então Vou pegar o blush Passar aqui Ó Bem de leve Porque blush marca Né Principalmente se você Também é claro assim Então ó Blush Pegando aqui da maçã Onde eu tô passando mesmo Não aqui na bochecha não É aqui ó Tá Porque é uma corada Eu gosto de trazer aqui no meio também Ó Se é um dia que eu tô muito Eu sou meio Ai Tem dias que eu estou Mais Romântica Mais sonhadora Aí eu passo ele aqui ó Passo ele até Aqui em cima do nariz Ó Pra dar aquele aspecto de Não sei te dizer Não sei te dizer Sabe De Não sei dizer Esqueci como fala Ó É um blush que não dá quase nem pra ver Ó Tá Porque ele é bem clarinho também É só pra dar um Um charminho E aí eu passo aqui no queixo Tá Toma espalhada aqui embaixo Da Da Aqui embaixo Do maxilar Acho que é assim que fala E aqui em cima na testa Ó Um cantinho Outro cantinho Ó E é isso É isso Agora eu passo o batom Ó É o batom clarinho ó Que aí ele tem a mesma cor do meu blush Tá vendo Quase a mesma cor Não é muito igual não Mas é Mas é claro É E aí é isso Ó Estou pronta para trabalhar Tanto pra ir no A gente tá protegida com protetor solar Pra ir no viveiro Ver planta Fazer orçamento Pra ir em plantação Pra fazer visita técnica Pra pegar medição no jardim Estamos prontas Tá Aí sempre Eu coloco um chapéuzinho Um chapéuzinho pra proteger ainda mais sua pele Seja você loira como eu Seja você morena como a minha mãe Morena Que eu também uso protetor Que faz o uso de chapéu Então você tem que se proteger Um chapéu pra ir no jardim